Aqui, ó, que delícia. Olha aí, alguém! Olha como... Interrompemos nossa programação para um pronunciamento do excelentíssimo Presidente Tom Sonaro. Fica ligado aí, Zafio, porque aqui é boca quente, ok? Tá bom, presidente. Olha só, pessoal, já tá no mais uma live do presidente, ok? Obrigado aí pela sua audiência. A gente tá começando essa live hoje ao lado dessa senhora aqui que pediu direito de resposta por uma brincadeira que eu fiz que eu não lembro o que foi, porra. Eu tô sendo... Tá captando o meu som, rapaz do som? Tá pegando aí o seu garantar. O que eu não sei do que se eu falar aqui, ele vai botar... Eu posso estar falando uma coisa, ele botar a mocinha da Liba, do negócio da esterlina, pra falar uma coisa que eu não vou estar falando outra. Aqui é selva, aqui é joga merda. Se a senhora ganhar o direito de resposta, a senhora fala o que é que tá incomodando, o que foi de tão grave que eu falei. Ah, não lembra, não faz, tá se fazendo uma guarda de zum, você tá falando que nem o Lula, não sabe o que fez, o que não fez. Então eu vou refrescar a sua memória. Um, dois, macha soldado, cabeça de papel que vem achar doente, não pega no Noel. Lembrou? Eu não lembrei de nada, não, entendeu? Ai, não lembro. O que foi de grave que aconteceu, fala. Grave está a situação do desemprego neste país, da educação deste país, do climatério deste país. Essa quantidade absurda de chuva que tá tendo agora é o quê? É a geleira da Cracolândia, que tá caindo e tá acabando. Então o seu governo é um Estado, por si só, grave. Culpa da senhora e do Lula que fizeram essa desgraça com o país, só isso, porra. O senhor, equivocadamente, na sua última live, me comparou com as praias empichadas deste Brasil, do Will Apoc ao Chuí. Tá tudo ruim. E eu quero dizer que eu não fui empichada, eu não comi piche, eu não sou boneca de piche. O que eu sofri foi um golpe. Eu sofri um golpe. O golpe que a senhora sofreu deve ter sido na sua infância e juventude. Ao abrir a porta da geladeira, pegou um vento de ar. Um golpe de ar que fez a sua cabeça ficar perturbada assim pra estar elegendo mandioca e ir sacando o vento. Ele não sabe que quando a gente tá com problema, a gente vai andando gastrointrologista. E ele sugere aquele remedinho, o Fofozol, pra o quê? Pra liberar o vento interno nosso. Ao contrário do senhor, que sugeriu ao povo brasileiro pra preservar o meio ambiente, que nós brasileiros fizéssemos o número 2 dia sim e dia não. O senhor tá lembrado disso? Eu também não lembro. Tá lembrado, pô. O quê, papai, o quê? Pra economizar pro bom ambiente. Ou você não faz o... Você não caga. Não, eu faço o mesmo. Mas não, não estoca um dia sim, um dia não. E no seu caso, estoca vento, a gente faz o quê? A gente arrota. Tá tomando um choppinho com os amigos, faz assim, ó. É o quê? É um vento que já desestocou. Então tem uma coisa. Agora, no seu caso, o senhor estoca o número 2 e estocando o número 2, quando o senhor abre a boca, o senhor fala merda. É isso que eu tenho que falar pro senhor. Tá vendo isso aí, meu filho? Papai, o senhor quer que eu intervenha e leve ela ao chão numa ação rápida. Eu posso dar um mata-leão nela, papai. Magraval? Eu fiz magraval, meu filho. Fiz o quê? Magraval, aquele negócio do... Magraval? De Israel. É, de defesa pessoal. Se eu fosse, você não me atrevia. Nem se atrevia. O que eu não vou admitir aqui é ser destratada, que nem passageiro de primeira classe que fica me ofendendo. Então você me respeita, senão me retira. É isso aí, papai. Joga duro com ela, senão ela vai querer chamar o Zé Porvim dela pra acabar com a nossa live. Tá tranquilo. Eu prometi pra Michele, prometi pro pessoal do meu partido, Aliança pelo Brasil, que eu ia tratar bem essa senhora. Portanto, deixa ela ficar de boa, tranquila, que tá chegando aqui a primeira mensagem aqui, ó. Uma pergunta do Luiz de Curitiba. Oi. Olha só, Luiz. Papai, papai, papai. O que é? Isso aqui é o pinguço de curitimistas. Eles não conseguem derrubar a nossa live, papai. Fica tranquilo. Cadê o pessoal da nossa inteligência? Vocês têm alguém com inteligência trabalhando com vocês? Claro que tem. Robozinho, né? Negócio chinês lá. Não tem nada disso, não. Olha só, o Luiz tá perguntando aqui se a senhora mudou de time, que agora é uma bolsominha. Deus me livre. Papai, a gente não tem isso aí nem pra enrolar a nossa bandeira. Que enrolar a bandeira é que eu não sou maconheira, que nem vocês. Não tem negócio pra enrolar. Eu vou falar uma besteira, pô. Eu vou falar uma coisa. Olha, ô companheiro, você fica tranquilo, que eu tô aqui pra defender o nosso partido e os nossos interesses. Que aqui não tem negocinho de mim, 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 mim. Mimimi. Mimimi. Não tem mimimi. Eu queria dizer pros senhores o seguinte. Eu tô aqui pra mostrar que o governo dele é igual àquele o Mimimi ordinário paraguaio. Que dizem que é bom, mas que no fundo só dá o quê? É dor de cabeça, é ressaca e é bolso vazio no dia seguinte. Você não sabe onde você perdeu o seu dinheiro. Aham! Olha só, eu tô perguntando aqui, na outra pergunta aqui da live, o que a senhora tá fazendo da vida? Porque tem gente que pensava que a senhora tinha morrido lá por Minas Gerais, ok? Tá fazendo o quê? Tá sendo muambeira nos aviões aí, trazendo muamba pro Brasil? Ou tá vendendo o pote da Jequiti? Papai, eu acho que ela tá aqui só pra ganhar os seguidores das suas custas, papai. Ozinho, Alguinho, Luizinho, caça like, você é uma caça like. Deixa eu falar, você acha que se eu quisesse caça like, eu ia estar aqui do seu lado? Você é um bebezão, um bebezão. Olha, fica, Lula, fica tranquilo, fica aí curtindo sua tchutchuca, que eu tô aqui no meio. Se eu quisesse caça like, você acha que eu ia estar onde? Eu ia estar com o Whindersson Nunes, com o Tiro Lipa, com a gente que tem, não com vocês, pra caçar like, eu não sou biscoiteira. O pessoal tá dizendo aqui que você é executiva de fronteira, fica trazendo perfume lá de Miami, fica trazendo bijuganga, fica trazendo aqui reloginho pra vender aqui na 25 de março, é verdade isso? O dólar, a 4,75, o preço que dá, nós temos de ter o passe livre pra poder fazer o livre comércio, pra crescer a economia. porque isso aí se fiou no negócio do Trump, olha pra onde é que foi parar o dólar. A guerra quer trocar por alumínio, isso não tem cabimento. Eu não sei o que ela tá falando não. Ah, não sei o que eu tô falando. Você sabe o que é o nióbio? O bióbio é o pai do canabiol, de excelente uso na medicina alternativa. A Anvisa liberou o canabiol. E olha, eu não tinha que te dar satisfação, mas eu vou dar porque eu gosto de dar. Então eu quero te falar e afalar o pessoal e seus bolsoninos que a minha agenda tá mais lotada do que de vete. Eu ando pelo mundo não que nem diz a outra refletindo, gente. Eu faço a turma refletir. Eu tô dando palestra, motivação. Eu vou te dar o tema pra tu falar aqui do mercado nacional. Fala sobre o produto interno bruto, por exemplo. O PIB, produto interno bruto, o que se arrecada do país volta pro país. Se você vende banana no mercado da 13 de maio aqui em São Paulo, a 5,80 o quilo, você vai arrecadar o imposto. Se você vender a mesma banana ali no lago da batata, aqui em São Paulo também, por 7,14, de 7,14 pra 5,80, o PIB vai ser variado. Por quê? Porque a batata é diferente da banana, é isso? Porque a batata não é derivada da banana. A banana você tem que usar um tipo de coisa. Tô louca, pô. Tô louca. Fala dos commodities. O commodity, quando você chega em casa, o commodity é uma coisa que tá no ar, na nuvem. O commodity, ninguém pega o commodity. Você não fala assim, ah, vou fazer uma selfie com o meu commodity. Não tem. O commodity tá na nuvem, o negócio da informação. Você acha que pega commodity? Não pega. Commodity, pra mim, é aquele negócio do sofá que você põe atrás, você relaxa, você vê a comodão, a pessoa. Mas é o commodity, tá acomodado com. Que o commodity é o impalpável. O commodity é coisa do que inventaram pra o mercado oscilar. Ninguém pega. Alguém já viu o commodity? É por isso que foi o empichado. Fez seu com commodity? Eu não fiz. Olha o respeito, olha o respeito. Eu tô falando que ela veio aqui. Você é um moleque. Peraí. 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 Calma, calma, calma. Olha o seu bonezinho, amor. Trump. Cadê? Liga pra ele, eu quero ver. Você não é amiguinho dele? Sem internet. Você não... O Trump bloqueou, tirou ele do grupo, eles estão agora satiados. Papai, eu tô falando pra você que ela veio aqui pra agafar a tua audiência. Eu tô falando. Ela quer o teu arroba, quer pegar os seus recebidinhos. Tá aparecendo na live aí, tá divulgando o trabalhinho da live. Não precisa, não sou caçadora. Conseguem pelo menos dois votos pra ser deputada lá no Minas Gerais, porra. Eu não sou caçadora de like. Vocês estão equivocados. Mas eu quisesse like, eu tava com isso, eu não tiro o lipo, eu tiro o pipa. Ó, pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa live porque a internet aqui tá caindo, tá? Só a internet não. Isso é uma popularidade, o seu governo tá caindo, o dólar não tá caindo, o preço da carne não tá caindo, tá tudo subindo, tá tudo crescendo. O Natal do brasileiro, o Natal da brasileira vai ser, vocês se preparem, ou vocês me botam lá em 2022, ou vai ser essa palhaçada de comer ovo. Já passou o Natal, porra. Eu tô falando Natal do Rio Grande do Norte, você não tem noção geográfica. Você foi ataqueando. Eu tô achando, eu tô achando, foi expulso, gente, da cartilinha. Olha só, vocês leis, a verdade, a verdade, vus libertarados, é o nome acima de nós e essa mulher perturbando a cabeça do povo. Tá o número do bicho aí, do negócio do João, do 25, do 25, do 25. Tá encerrada a live, é que 24 e 25. Você vai falar o numerinho depois que você fala. Você não tem propriedade pra falar, você bota o número do jogo do bicho. Tá pra servir, pessoal, aí é céu, um abraço, pessoal, tchau, pelo amor de Deus.